Boa tarde ou bom dia, boa noite, boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Renault RS01 GT3, com seu motor V6 3.8 24V Biturbo, aliás, um abraço para o Sander Games, que é fã dos carros da GT3, com seu motor V6 3.8 24V Biturbo da família VR da Nissan, sim, é o mesmo motor do GTR, que gera, ele sai tabelando com o GTR, encerramos a semana, estamos encerrando a semana francesa, que gera 63.8 kg a 5.000 rpms e 542 cv a 7.000 rpms. Motor de central e tração traseira, a pista é o torno de Alsace, França, ele está correndo em casa, aliás, o Peugeot 908 HD também correu em casa, em Le Mans. Bom, vamos à regeneração. O câmbio é sequencial de sete marchas de competição. Olha, olha a rabiada, olha a outra rabiada, olha a rabiada. Motor da família VR da Nissan, tem bloco, cabeçalde de alumínio, buco, comando de válido variável no cabeçalde de saldo de correnta metálica, coletores variáveis, biturbo, intercooler e injeção direta. Sim, olha a rabiada, é o mesmo motor do Nissan GTR. Bom, aqui nós temos uma dúvida. Será que ele bateu o Dodge Viper G3R? O Toyota GR Supra Racing, que é um caro com saio de conceito, arrabiada. O Mercedes-Benz SL SMG GT3, o Lexus RCF GT3, o arrabiada. O Nissan GTR Chusinismo GT3, que tem o mesmo motor, por curiosidade. O Aston Martin V12 Vantage GT3, bom, só voto rápido para ver, que a gente vai ver depois. Aliás, lembrando que o RS-01, ó, demitido se atrapalhou aqui, mas é muito difícil. Que o RS-01 da Monomarca, né, competia na Monomarca, esse aí também competia na GT3. Da Monomarca, virou ali próximo do Viper, atrás do Viper, na verdade. Então, e do Toyota, o conceito, Supra. Então, é muito difícil, mas, a gente vai ver, né. Ó, o ronco do V6 Biturbo, na verdade, é que, fica meio atrapalado por causa de um engrenagem de reta, de competição, um carro de competição, né. Ó, arrabiada. Quase rodou. Bom, galera, agora, vamos para a nossa volta rápida, em visão interna. Galera, agora, volta rápida, em visão interna, QRS-01. Desculpa que minha voz, porque andou faltando água. Com o RS-01 GT3, seu motor V6, 3.8 24 óculos biturbo, seu C63.8 torque e seus 542 cv na pista. Seu câmbio... Seqüencial de 7 marchas, seu motor central e sua tração traseira. Bom, nós temos uma dúvida. Será que vai ter o Dodge Viper GT3 AR? O Toyota GR Supra Racing Concept, que é um caro conceito. O Mercedes-Benz SLS AMG GT3. O Lexus RCF GT3. O Nissan GTR Shoes GT3. O Aston Martin V12 Vantage GT3. Bom, o GTR tem o mesmo motor dele. Bom, só a volta rápida para ver o que a gente vai ver agora. O peso é 1220 quilos. Ó a rabiada. Mas sobre o café, o V6 biturbo mostrou determinação. E lógico, a Renault Sport é uma divisão mais que vitoriosa. Com gols típicos de F1. Vários aerosíros de fabricação dianteira. E um WRC no tempo da Alpine. E lógico, fora do TC 2020, etc. No tempo da Alpine. A Alpine surgiu da fusão. A Renault Sport surgiu da fusão. Da Alpine com a Gordin. Tanto que o nome RS-01 desse carro. É homenagem ao primeiro Fórmula 1 dela. O RS-01. Lembrando que o Monomarca já esteve aqui. Deixarei o link. Deixei o link ali aqui para vocês verem. Agora vem a região do Pinheirinho, o ferrador, o lanjeando, o comple com qualquer carro. Olha, vocês vão ver. Ele anda rápido até. Mas o problema é que eu disputo o Manufáter com ele. Quando tem a GT3, né? Grupo 3 ou 4 com o Megane Trofe. O Megane Trofe já é um carro excelente. Não sei quando tem uma reta muito longa, tipo toque. Mas esse aqui, ele anda rápido. Só que ele gasta pneu muito rápido. Depois gasta pneu de ilimidade dele. Fica horrorosa. Lógico que todo carro com pneu gasta não fica aquela coisa. Mas esse transebe. Esse fica... Dizendo assim. Sai de um carro que começou uma Kombi, né? Para dar as proporções, né? Felizmente. Mas voltando aqui a volta. Com pneu novo, ele é tranquilo. P pneu novo, ele é excelente. Como você dizia aqui. Subindo o café, já passamos. Transição da região que cumpriu com a cara. Tempo de volta. Um minuto. Trinta e três segundos. E quinhentos e quarenta e cinco metros. O que eu deixou na décima sétima colocação. A frente do... Atrás do Toyota Supra Geri Race Concept. E na frente do Lexus SC 430 Tons. E... No entros rivais. Ficou atrás do alveamento do Toyota e do Viper. Mas bateu o Mercedes-Benz LS LS-LS MG GT3. O Lexus RSF GT3. O Nissan GT-RX GT3. Que tem o meu motor. E o Austin Martin V12 GT3. E foi esquecido na visão externa. Depois eu coloco no comentário. Ele bateu por pouco o RS-R1 da monomarca da própria marca. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo. Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.